Eu sou o professor Baroni e eu quero mais uma vez convidá-lo a assinar nosso canal, curtir o vídeo e sempre ter um conteúdo exclusivo para você aqui baixar nos comentários e na descrição do vídeo. Vamos lá! As pessoas têm nos perguntado aqui sobre as perspectivas para os fundos imobiliários agora pós-pandemia. Eu acredito que algumas sinalizações foram importantes. A primeira delas é que o mercado de fundos imobiliários continuou ainda crescendo, não só do ponto de vista de quantidade de investidores, como também de gestores, administradores buscando fazer novas emissões de cotas. Isso denota maturidade do mercado, isso denota resiliência e mostra que o ativo, fundo imobiliário, ele combina e continua combinando entre formação de renda e proteção patrimonial. Claro, nesta pandemia, até naquele momento do lockdown, muitas incertezas, baixíssima visibilidade, ainda continuamos ter algumas incertezas com relação ao futuro da economia, não só do Brasil, mas pelo mundo. Mas os fundos imobiliários têm se mostrado ativos muito importantes se terem dentro de uma carteira diversificada. Outro ponto a considerar é que nós acreditamos que no médio e longo prazo, com o cenário de juros baixos, os fundos imobiliários continuarão se apresentando como uma alternativa de investimentos em renda variável, que, embora tenha também volatilidade, continua sendo abaixo das ações do ponto de vista de volatilidade. Isso é importante porque agrada aqueles investidores que têm um perfil de risco mais moderado do que quem investe diretamente em ações. Estamos sob vistas que o mercado de fundos imobiliários vai continuar a crescer e isso faz parte de todo o desenvolvimento da nossa indústria. Valeu, eu sou o professor Baroni e até o próximo vídeo.